121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 144, 135, 136, 137, 138, 139... Queraí, eu ainda tô no 114. Aumenta os passos, Sandy. A gente não tá aqui pra fazer piquenique. Vamos, vamos, vamos. 139, 140, 141, 142, 143, 149, 150, é aqui, tá bom, é aqui. 150, é aqui, é aqui, com certeza é aqui, papai, é aqui, eu tenho certeza. Não fale alto, parem de alquerosso. Tá bom, Eric, eu vou pegar o meu detector. Esquece o detector, papai, a gente já tem um detector vivo bem aqui, a tia Sandy. Por favor, tia Sandy, a senhora tá sentindo alguma coisa, uma vibração por aqui? Olha, tá vibrando, os meus bebês tão vibrando. Ótimo, maravilha. Eu consigo sentir alguma coisa aqui. Tudo bem, tudo bem. Não se empolguem demais. Tá, tudo bem, eu vou pegar as ferramentas pra gente começar a cavar, papai. Tá, tá, começa a cavar. Espera, onde é que você vai cavar? As pessoas vão ver, elas vão descobrir. Ah, algo errado. Vamos fazer isso à noite, quando estiver bem escuro. A Sandy tá certa, ela tem toda razão. É, ela tem razão, ela tem razão. Vamos voltar e vamos cavar à noite. E à noite ficaremos ricos. Espera com isso, tá agindo feito uma criança, tem vergonha. Olha a sua idade. Honre seu bigode. A gente volta, eu vou usar minha memória fotográfica aqui nesse lugar. Pronto, guardei isso, perto de uma... Tomem um rumo, pai. Vamos nessa. Ah... Eric, não faça isso. Só tô olhando. Foi muito difícil consertar. Não toca aí. Tá bom. Sai da frente. O que tá fazendo aqui no meio do restaurante? Tem cliente. Mamãe, mamãe, escuta. Olha, a gente vai pegar o nosso tesouro à noite, tá legal? Por acaso, a família tem algum sonho específico? Me fala, pai. O que tá falando, meu filho? Eu tenho um monte de sonhos. É um monte de coisas que eu gostaria de inventar. Se eu tivesse dinheiro, falaria toda a cena. Ah, o que eu ganho não é o suficiente pra você, não. Você tem que gastar as coisas que os outros ganham também, Ivanita. Desculpa, meu bem. É que a ciência é um assunto muito importante pra mim. Pois é, tudo é ciência. Existe muito sacrifício próprio. Sacrifício próprio? Não venha falar de sacrifício próprio logo pra mim, Ivanita. Sacrifício é a minha profissão. Você precisa me dar muitas medalhas. Devia me premiar com um troféu. Olha aí, sinceramente, a mamãe tem toda razão, papai. Você sempre fica do lado dela. O que mais eu deveria fazer? A gente já passou por momentos horríveis por causa dos seus sonhos. Deixa eu te falar uma coisinha, mamãe. Eu sei o que vamos fazer com aquele dinheiro todo. É claro que nós vamos gastar com a felicidade aqui, do seu filhão. Porque é isso que os pais verdadeiros fazem. De jeito nenhum. Só tenho dinheiro uma vez na vida e outra na morte. Não vou te dar dinheiro tão fácil assim. Maravilha, então fala pra gente, Dona Marlene, quais seus sonhos? É, fala pra gente. O meu sonho? É. Bom, é... Eu sonho com uma viagem bem longa. Eu bebendo uma bebidinha bem geladinha, deitada numa espreguiçadeira ao sol bem de boa e sozinha. Sozinha? Sozinha. Você ficaria numa suíte de luxo sozinha? Qual é o problema, Dona Marlene? Você tá cansada da gente? Eu não sabia disso. Então, me perdoe. Me perdoe. O que é isso aí, Maria? Eu só... Eu só falei... Mas acontece que a senhora é casada com ele e vocês estão juntinhos há anos. Eu não posso viajar sozinha pra distanciar um pouquinho. Agora o papai foi lá sentar no cantinho da tristeza, coitada. O que eu faço? Eu levo seu pai pro hotel pra que ele possa explodir todo o prédio? Vai olhar pra comida. Sonhar com dinheiro só faz espalhar sementes da discórdia. Cadê vocês, empregados? Venham aqui agora. Imediatamente. Olhem só, seus pobres. Olhem só. Vocês devem ser mais rápidos. Vocês acham que eu tô pagando meu dinheiro pra vocês? Por quê? Por nada? Desculpe, senhora. Não vai se repetir. Não vai mesmo. Eu quero que você tire esse bigode. Fora esse bigode inútil. Claro, ele vai tirar imediatamente. E você, como mordomo, tem que ser mais alto. Eu vou ficar mais alto. Ótimo. Usa salto pra servir a madame. Eu quero meu café. Tá aqui, minha senhora. Aqui está o seu cafézinho. Eu não gostei. Quero outro. É claro. Isso, deixem Sandy Corpale feliz. Não deixem essa mulher maravilhosa triste. Vai, planta tudo de novo. Eu quero tudo outra vez. Faça de novo, seja lá o que for. Sim, senhora. Entendido, senhora. Mãe, serva. Quer dizer, minha filha. O que foi? O que houve? Onde eu estou? O que foi? O que foi? Porque eu já estou te chamando há um tempão. O que foi? É que eu estava sonhando. Os hertens precisavam da minha ajuda, sabe? A Marlene estava me trazendo café, todas essas coisas. Foi um sonho maravilhoso, minha filha. Mas é óbvio que foi só um sonho. Não tem como isso ser real, né, mãe? Mas é real, amoreco. Os idiotas acharam o mapa do tesouro. Com certeza tem ouro lá. O mapa é de verdade? É, sim. A tia Marlene me falou dele. Achei que fosse uma brincadeira. Não é brincadeira, não. É tudo verdade. A partir de amanhã, filha, vamos ser a oitava família das sete mais ricas do mundo. Mas olha só. Eu fico fora por um dia e agora tem mapas e acordos. Não, o quê? O que é isso? Eu lá faço acordo com eles? Você não conhece sua mãe? Não conhece sua mãe? Eu brilho sozinha, minha filha. Eu fico rica sozinha. Não sei se eu devia te levar a sério ou não. Claro que deveria me levar a sério. Mãe. Eu sou uma mulher de negócios. Mãe. Você não falou nada pro Eric, não, né? Você disse que não iria? Você falou pra eu não falar e disse que não iria? Foi muito difícil pra me segurar. A minha língua coçando, a palavra saindo da boca, mas eu segurando. Sobre o mapa do ouro, de que é ver? Ele sonhando, casinha nova, um casamento bonito, umas pobrezas. Eu olhei pra cara do Eric com a minha grandeza e fiquei basbacada. E ri. Ele não passa de um grande bobão. O que você viu nele, hein? Ele é o ó. É o meu amor. Ele é o seu amor? O que disse? Nada. Eu preciso falar com ele ainda essa noite. Por que você tá falando pra dentro, garota? Por que você tá falando assim pra dentro? Fala pra mim. Eu não tô falando nada. Continua sonhando aí. Continua. Eu queria soltar a bomba. Ela vai te deixar, Eric. Mas eu não posso. Ai, que droga. Eu não tô falando nada.